Quero apresentar-vos a minha cartola mágica. Sempre que faço a desaparecer. Ou aparecer coelhos da minha cartola mágica. Estou a fazer sonhar. Sempre que tiro lenços de mil cores. Estou a fazer sonhar. Sempre que transformo água em vinho. Ou vento em fogo. Estou a lhes ensinar. Sempre que faço. Sair música da minha caixinha de cartão. Ou transformo. Serpentinas em bolas de ping-pong. Estou a fazer sonhar. Sempre que ofereço livros de encantar. Estou a fazer sonhar. Para, 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 já disse. Já um dia na tua boca tudo o que tinha te ouvido. O alento culpado és insulente. Porque confessas mais do que esperava o dia. E não mostras qualquer arrependimento. Por isso serás condenado. Também para ti não pode haver perdão. O que posso eu fazer, majestade? Eu nunca sou de fazer outra coisa em toda a minha vida. Já meu avô era ilusionista. Meu pai também o foi. Nós íamos passando de uns para os outros. Os nossos truques. A nossa sabedoria. O tempo. No tempo de vosso pai, el rei, a folgação primeiro. Os alunzinistas eram muito apreciados e queridos neste reino. Mas vós, vós pensais de maneira diferente. O que havemos nós de fazer? Eu por cima que a cresce a censurar a maneira é contigo e julgamos. Ai, não. Como se não bastasse sonhar, ainda tens o atrevimento de falar dos meus ilustres antepasados e de fazer com que pareçoeis. És um grande insolete e vais pagar por isso. Podês fazer de mim o que quiseres, majestade. Mas, por mais luzes que se acendam no vosso palácio, vai sempre haverá alguém capaz de sonhar. O que sonho? O sonho? E não se proíbe. O sonho? Nasce e morre connosco. Não baste nada das tuas palavras. Estou a falar de fora de mim. Para, para, para. E eu não baste, mas me apanha para de mim. Estou a falar de fora de gente como tu que não sabe respeitar os seus superiores. Estou mesmo. eu sei que vou ser castigado. Eu sei que vou ser castigado. Estás rindo. Estás rindo. E que testigo vai ser. Estás rindo. Estás rindo. Estás rindo. Estás rindo. Estás rindo. Estás rindo. Por que isso é ainda pior do que o sonho? É fazer um pouco sonhar! E eu não quero que ninguém sonhe! Muito menos as crianças! Porque com elas o sonho torna-se contagioso! Transmite-se com uma doença! O sonho é o pior inimigo que tem ainda! E eu gosto de madurar! Garofens! De ter quem me obedeça! Bem! Mas chega de conversa! É este o teu castigo e vais tendo cumprir! Por que se não cumprir, mando pendurar pelos pés No florinho da praça principal! Sim! E depois expulso do meu reino para sempre! Atenção! Muita atenção! Preparem esses ouvintes! Diz esta profamação que os sonhos são proibidos! Foi papão que ordenou! Que vá para longe da vista! Pois a magia acabou! Para o mal dilusionista! E que mais nenhum se atreve ao sonhar! Ou a fazer sonhar! O que é que vai ficar tão triste? Não basta! Fica aqui! Vem-te abafar! Sem magia ou ilusão! Se fico! É para falar! É papão quem me castiga! Por querer fazer sonhar! Mas que triste sinamia! De viver neste lugar! Lugar triste por sinal! Onde o sonho é proibido! É papão quem nos governa! Anda tudo em sentido! Em sentido e a marchar! Sossegado e aprumado! Neste reino de pasmar! Anda tudo assustado! Com a mania na mão! Eu já fiz muita magia! Semeei muita ilusão! Mesmo aqui à luz do dia! Mas agora! Que remédio! Cumpro as ordens do papão! Acabou-se esta magia! Pôs-se fim à ilusão! E lá foi! Pobre do cunista!